E aí galerinha, beleza? Estamos de volta aqui no nosso modo desafio com Zou Tycoon, o novo zoológico do Lorde. E vamos administrar esse zoológico, bom dia senhorita. Vamos começar trocando esse uniforme, esse é o uniforme que vem padrão aqui do jogo. Ingressos, publicidade, pesquisas, personalização global. Ah, vou botar muro baixo logo em tudo, de cara. Eu vou botar um muro. Australiano, Andes. Cadê africano? Até alpino tem tudo, só não tem africano. Eu vou pegar então um australiano, que eu achei que tem mais cara de... Paredes baixas, médios, deserto australiano. Tá aqui. Tá tudo assim agora, pequenininho. E vamos mais em personalização. Bancos, caminhos. Como é que são os caminhos? Esse caminho aqui tá legal, vai ser esse. Vamos mais lá, vamos mexer mais um pouco. Personalização global. Árvores, muros, bancos, lixeiras, caminhos. Cadê o negócio do uniforme dos funcionários? Eu lembro que eu... No outro eu consegui mexer nisso. Caramba. É. No outro eu consegui, agora eu não tô lembrando como é que faz. Depois eu vejo isso. Vamos lá. Olha aqui a arara, canindé. Aqui ela pousou no... No puleiro dela. E agora vamos dar um passeio aqui no zoo. Pra cá. Os muros e o ladrilho já tá do jeito que eu pedi. Aqui temos os lêmones. Vamos ver como é que eles estão, se tá tudo bem com eles. Tá tudo bem com eles, só necessidade social que precisa melhorar. Melhorar. Animais, ver animais. Então aqui os dois aqui bem brincalhões, olha lá. E tá aqui o Sérgio. E eu vou trocar, porque quem pegou o Sérgio foi o André Lucas Oliveira. E ele pediu pra ser o Miguel. Então tá aqui, parabéns aí, o André Lucas Oliveira. Ele acompanha todos os vídeos de Zoltaico. E ele sempre consegue pegar bicho. Impressionante como ele é rápido. Então tá aqui, no André Lucas Oliveira. O nome de Miguel no macho de lêmure. E a Fêmea. Quem pegou a Fêmea? Opa. Ô caramba, eu tô fazendo só besteira. Tecla E. É a Amber. Quem pegou a Amber foi o Kyle Madders. E pediu pra botar o nome de Clover. Então tá aqui. Clover, a Fêmea. Enter. E pronto. Canto inferior esquerdo ali, Clover. Então parabéns aí ao André Lucas Oliveira. E ao Kyle Madder. Pegaram aí os lêmures vermelhos. Provenientes da ilha de Madagascar. Tá aí. Eles ainda preferem mais um na jaula. Mas eu não vou gastar dinheiro ainda por enquanto. Porque as necessidades deles estão bacanas. Só ficariam mais felizes se viesse mais um. Mas o dinheiro aqui é contado. Não vou gastar dinheiro com o lêmure agora. Vamos continuar nosso passeio aqui no zoo, hein. Lanchonete. Não tô vendo ninguém comprar. Ali tem uma pessoa comprando. Vamos ver. Beleza. Beleza. A gente comprando. Funcionando. Ótimo. Vamos aqui na girafa. Tá bem. Só precisamos de mais comida. E comida a gente consegue interagindo. Vamos lá. Vamos lá, Ed, mano. Chega aí. Chega mais. Quer uma banana aqui? Ótimo, garotão. Olha aí. Toma aí pra você. Boa. Boa. Bom menino. Bom menino. Valeu, Edmon. O Edmon vai mudar de nome. Agora eu vou pegar aqui uma laranja. Isso aqui parece uma laranja. Toma aqui uma laranja. Pronto. Vamos ver se melhorou a questão aqui da fome. Vamos ver se tá vazio. Se tem alguma coisa aqui que precisa reabastecer. Vou melhorar esse aqui. Não dá pra melhorar. Só no nível 10. Então é isso aí. Vamos então rodar os nomes às girafas. Animais. Ver animais. A girafa macho. Quem pegou foi o menino bandite. É o Edmon. Vai virar menino. Menino. Bandite. Tá aqui. Enter. C. Canto inferior esquerdo ali. Menino bandite. Ariadne. Quem pegou? Foi. O Lord Fire BR. E pediu pra botar o nome de Lady Fire. Lady. Fire. Lady Fire. Tá aqui. Fire. Fire. Lady Fire. Tá aqui. Lady Fire ali. Beleza. E a outra foi a Annabelle. Quem pegou foi o Thomas Rodrigues. E pediu pra botar o nome de Pescoçuda. Então vamos lá. Pescoçuda. Deixa eu ver se é essa. Pescoçuda. Tá ok. Vamos dar enter. C. Canto inferior esquerdo ali. Pescoçuda. E... Beleza. Estão os três nomes aqui entregues. Das girafas do cordofão. Tá quase chegando no nível 15. Quando chegar no nível 15. Eu vou poder. Eu vou ganhar uma graninha lá. Porque tem uma missão. Que é fazer um animal chegar no nível 15. E aí eu vou ter que soltar uma dessas na natureza. Pra completar uma missão. E aí eu vou sortear uma dessas três. Pra ser solta. Mas aí eu compro outra. E renomeio. Com o nome do inscrito que pegou. Pra não... O inscrito não se dá mal. Ficar sem. Aí ela comendo aqui. Que legal. Brincando ali. Barato. Ó. Brincando com balde. Bem bacana. E é isso. Assim que ela chegar no nível 15. Uma vai ser solta na natureza. Pra eu concluir uma missão aqui. Enquanto isso. Meu dinheiro tá aumentando. Bom. Isso é bom. É ótimo. E vamos dar uma olhada aqui. Nesses animais aqui. Tirar cocô. Animais. Veram animais. Que é o Antílope Boala. E quem pegou o macho foi o Eduardo Monteiro. Então vamos lá. Eduardo Monteiro. Eduardo Monteiro. Enter. E C. Tá aqui o Eduardo Monteiro. No Antílope Boala. Uma das fêmeas. Quem pegou? Foi o Drax. 0. 0. 0. Drax pediu pra eu botar o nome de Zoe. Então vamos lá. Zoe. Ok. Enter. C. E a outra fêmea ninguém pegou. Até o momento que eu iniciei essa gravação. Ninguém tinha pedido pela fêmea. Muita gente pediu pelo macho. Só tem uma vaga pro macho. E ninguém pediu a fêmea. Então a fêmea continua a vaga. Tem uma vaga ainda de fêmea aqui. E vamos continuar andando aqui pelo zoológico. Ver uma foto aqui. Só o macho tem chifre. A fêmea não tem. Legal. O nome disso é desmorfismo sexual. É a diferença de aparência entre machos e fêmeas. Desmorfismo sexual. Vamos atravessar aqui o laguinho. Por cima da ponte. Bem bonitinho. Bem legal. 11 mil. Eu espero que a girafa chegue logo no nível 15. Pra eu ganhar uma grana aí. E conseguir fazer alguma coisa no zoo. Por enquanto. Acho que não dá pra fazer nada. Nesse recinto também não dá pra comprar mais nenhum bicho. Eles estão ótimos. Só falta um pouco mais de... Um antílope a mais. Eles gostam de ficar no mínimo em quatro. Eles estão em três ali. Por isso eles não estão 100% felizes. Mas também naquele viveiro nem cabe mais um. Eu vou ter que depois mudar eles dali. Girafa tá ótima. Elas estão muito bem. E já já vão chegar no nível 15. Vamos teclar R e ver as missões que estão em andamento. Nível de animal. Preservação de animal. Essas duas. Preciso que chegue no nível 15. A coleção do zoológico. Eu tenho que... Ter 39 animais na coleção. Eu só tenho três. Animais doentes. Pegue remédio no carrinho. Opa, nem sabia que eles estavam doentes, cara. Vamos lá na entrada. Vamos mais rápido assim. Apesar do zoológico ser bem pequeno. Cadê o remédio? Ah, é aqui, ó. Pronto. Onde é que é a próxima? Vamos lá. Tem uma corrigia. Eu tenho que entregar o remédio. Isso é legal, hein? Vambora, vambora, vambora. Sai da frente. Sai da frente. Sai, sai, sai. Bora, 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 bora. Rápido, 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 bora. Bora, bora, bora. Pronto. Era só isso? Pronto. Ah, não. Ainda tem outro. Eita, caramba. Bora, 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 bora. Tem outro. Tem outra entrega aqui. Tem outra aí. Ah, meu Deus. Não vai dar tempo. Ah, não. Eu fiquei parado muito tempo ali. Vai, 22 segundos. Bora, rápido. Corre, corre. O negócio ainda é lá atrás. Vamos, vamos, vamos. 11 segundos. 10, 9, 8, 7. Consegui. Consegui. Faltando 7 segundos. O que é isso, cara? Que tenso, hein? Quem diria que eu ia ter forte emoção aqui no Zool Tycoon. Vem, galerinha. E é isso aí. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu vou fazer episódios agora mais curtinhos. Mais fáceis de serem assistidos. Mais fáceis de serem editados. Para postar. E aos poucos a gente vai evoluindo o zoológico. Lembrando que continuou uma vaga aberta aí para a fêmea de antílope. Tá? Que ninguém pegou. E é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu.